Olá, sejam bem-vindos ao canal Gabinete de Tecnologia. Dando continuidade a essa série de vídeos referentes à plataforma de desenvolvimento Raspberry Pi Pico, neste vídeo será tratado do tema Utilização da tecnologia PWM no Raspberry Pi Pico. Se você está interessado neste assunto, fique conosco, descobriremos juntos como funciona esta técnica. O que veremos neste vídeo? Aqui nós apresentaremos a modulação por largura de pulse, do pulse with modulation. É discutido o que significa esta tecnologia. Um LED é utilizado como dispositivo de saída para aplicação do controle PWM. No display LCD ou LED, é apresentado os parâmetros do PWM e este resultado é comparado com os valores medidos em um osciloscópio. Bom, aqui veremos onde estão os pinos disponíveis no Raspberry Pi Pico. Uma coisa importante destacar aqui, devemos tomar cuidado com saídas repetidas. Caso contrário, enfrentaremos alguns conflitos. Por exemplo, no pino 1 e pino 2 do Raspberry Pi Pico, estes dois pinos estão respectivamente ligados ao PWM A0 e ao PWM B0, mas estes mesmos PWMs também estão disponíveis nos pinos 21 e 22. Isso oferece a gente uma comodidade na hora da ligação, pois posso ligar tanto nos pinos 1 e 2 ou nos pinos 21 e 22. Mas lembrar que eu não posso ligar os dois PWMs ao mesmo tempo, pois são os mesmos PWMs. Como vemos aqui na figura, a gente pode utilizar até 16 PWMs, que vai do A0 ao A7 e do B0 ao B7. Esta figurinha nos mostra como funciona o PWM. O que é o PWM? É uma ondinha, no caso que eu desenhei uma onda quadrada, onde o período, que eu coloquei ali entre aspas, frequência, vai determinar de quanto em quanto tempo esse pulso será repetido. Aqui temos uma pequena animação, onde eu aumento a largura do pulso. O que significa quando eu aumento a largura do pulso? Significa que o montante de energia disponível nesse pulso também aumentou. Veja que quando eu diminuo a largura do pulso, a quantidade de energia presente nesse pulso diminui. Compreenderam aí? Essa é a tecnologia PWM. Simples assim. Nesta figurinha aqui, a gente pode perceber um outro detalhe importante. Na primeira figura, eu destaquei ali um PWM com ciclo de trabalho, ou do inglês Dutch Cycle, ele coloca um valor de tensão, digamos assim, eficaz, disponível para essa tecnologia. Então, se eu estou trabalhando com, digamos, 3,3 volts e coloquei 25%, o que eu vou ter de valor eficaz é de 0,825 volts. Se eu colocar 50%, ou seja, 50% eu estou com a chave ligada, 50% eu estou com a chave desligada, efetivamente eu tenho metade da energia disponível. Se eu trabalhar com um ciclo um pouco maior, digamos aí, 90%, o que eu vou ter na saída é quase 3,3 volts. Então, a gente obteve aqui 2,97 volts. É importante também destacar aqui essa frequência de trabalho que nós colocamos lá. Lembrar que o período do PWM é fixo. Muito importante essa técnica aí. Onde ele é utilizado? Basicamente, ele é utilizado em sistemas de controle. Por exemplo, o ajuste de brilho na nossa aplicação aqui, demonstraremos isso. Eu vou usar aqui um LED para demonstrar o controle do brilho desse LED com essa técnica PWM. Carregadores, os nossos carregadores usam essa técnica de PWM. Conversores de frequência, inversores, eles também usam essa técnica para controlar a frequência de saída desses conversores para que eu possa aplicar normalmente em motores. Eu posso também utilizá-la tanto no posicionamento quanto no controle de servomotores. Eu posso controlar a velocidade de motores elétricos. Eu posso utilizá-la em sistemas fotovoltaicos. E também eu posso entender como se ela fornecesse uma saída analógica. Basicamente, o que a gente acabou de explicar lá, naquele valor médio, o valor eficaz. Aqui, a gente vai tentar colocar na nossa aplicação aqui, um trim pó para controlar o brilho deste LED ali. Então, vamos usar a entrada analógica, que no caso aqui eu estou usando o pino 34, que corresponde a GP28 para a entrada analógica. Ele vai fazer uma conversão analógica digital e capturar este valor e colocar este valor como referência para acionar o brilho deste LED. Do ponto de vista da programação, o que nós vamos utilizar basicamente é este LED on-board. O LED on-board, que é aquele LED que a gente estava usando nos vídeos anteriores. Então, eu vou acionar ele com a técnica PWM e o LED externo também vou acionar ele com a técnica PWM. Vou setar o meu potenciômetro para capturar, como a gente colocou lá na GP28. E vou definir uma frequência para aquele DUT Cycle do meu PWM. E, uma vez capturado o valor do potenciômetro, a gente vai colocar este valor do potenciômetro como referência para o meu PWM. O meu circuito final montado, como nas aulas anteriores, eu vou aproveitar todo o circuito já feito aqui. Então, este circuito a gente já demonstrou aqui que funciona e a gente vai mostrar o PWM funcionando sobre ele. Bom, agora vamos passar aqui ao programa específico que a gente vai trabalhar aqui hoje. Neste programa, a gente gostaria de destacar aqui que a modificação que nós fizemos aqui foi aquela que a gente acabou de falar. Que, no caso, é colocar o PWM aqui no LED, tanto da placa on-board, quanto daquele LED que a gente colocou na placa off-board. E aqui eu vou definir uma frequência de operação, aquele DUT Cycle que a gente acabou de nos referirmos ali atrás agora. Depois que nós fizermos isso, nós vamos colocar também a alteração aqui. Que eu vou colocar o valor disponível que eu estou lendo em volts, primeiramente em volts, depois em número específico e vou colocar também isso como um percentual. Um percentual daquele ciclo de trabalho. Então, eu fiz algumas modificações aqui. Aqui continua a mesma coisa, até aqui é exatamente o que estava no código passado. Esse código vocês podem baixar aí, está aí disponível no link abaixo. Aqui eu coloquei e acrescentei mais essas duas linhas aqui. Essa linha dizendo que eu vou pegar esse valor lido pelo meu potenciômetro, multiplicar por 100 e dividir por 65.535. O que significa isso? Significa que eu vou dar um valor percentual do valor analógico lido, transformar isso entre um número entre 0 e 100%. Entre 0 e 100%. Então, basicamente, o que a gente vai perceber aqui é isso aí. Vamos rodar o programa aqui e ver o que acontece. Vamos carregar ele na nossa plaquinha. Vamos aqui tentar ativar nossa câmera. Pronto. Com a câmera ativada ali, eu já posso perceber o seguinte, que já está funcionando aqui. O programa é o mesmo que nós fizemos das outras vezes aqui. Podemos aqui testar, por exemplo, o push button, que continua ali contando. Eu consigo perceber ele aqui ainda contando. E aqui eu estou vendo o valor da tensão gerada pelo meu potenciômetro. Aqui no caso aqui é quase 1 volt. E aqui, digamos assim, 1 volt e meio. Aqui o número específico que o meu conversor analógico digital está capturando e colocando aqui, que é um número que varia entre 0 e 65.535. E aqui é aquele valor que eu peguei. Esse valor lido, 32 mil, multipliquei por 100 e dividi por 65.535. Então, eu coloquei aqui um valor em percentual. Então, se nós observarmos o LED aqui, observamos que, à medida que eu aumento ou reduzo, a iluminação do LED também aumenta ou reduz. É fácil de perceber. Tanto aqui quanto aqui. Se eu levar isso lá para perto de zero, você veja que eu apago o LED. Se eu começar a dar um ganho aqui, o LED vai começar a acender. E eu vou perceber isso aqui, esse brilho em cima do LED. Só que isso é um sentimento... É difícil, inclusive, até para a câmera pegar aqui. Portanto, eu vou ligar o osciloscópio aqui, colocar o nosso osciloscópio aqui, ligar ele. E vai ficar mais fácil de a gente acompanhar esses valores aqui. A primeira coisa que eu acompanho aqui é a frequência de operação. 1 kHz. Como a gente vê ali no código do programa, foi exatamente o que nós definimos ali em cima. A frequência de 1 kHz. À medida que eu aumento ou diminuo, vou deixar aqui em torno de 50%. Aumento ou diminuo, e essa frequência continua fixa lá. Deixe-me modificá-la aqui para nós vermos. Coloco uma frequência de 500 Hz. Significa que eu estou diminuindo a minha frequência. Significa que o meu período ali vai aumentar o valor. Vamos carregar isso aqui lá dentro. Uma vez carregado, eu consigo perceber aqui no osciloscópio que a minha frequência passou para 500 Hz. Veja que não mudou muita coisa no meu LED, porque 500 Hz, em termos de iluminação, é muito para que eu possa perceber. Vou baixar essa frequência aqui. Um valor bem pequenininho. Vou colocar 10 Hz. 10 vezes por segundo. Vamos ver se a gente consegue perceber alguma diferença no meu LED ali. Eu consigo perceber que meu LED está piscando. Por quê? Porque ele vai estar ficando metade do tempo apagado e metade do tempo aceso. Ainda que não modifique o efeito de corrente, de tensão e tudo mais, o efeito visual foi comprometido. Então, para um LED, o interessante é eu trabalhar com frequências mais altas. Então, vou voltar aqui para 1000 Hz, porque a minha visão não é afetada por essa frequência aqui. Eu não consigo perceber o LED apagando e acendendo, apesar de ele continuar apagando e acendendo em torno de 1000 vezes por segundo. Achei que tinha carregado ali, não carregou não. Vou carregar agora. Olha lá, 1000 Hz. Pronto. Então, não mudou nada. Vamos colocar aqui 3000 Hz. Parar o programazinho. Ok. E vou carregar de novo. Operação concluída. Consigo perceber lá no osciloscópio que realmente eu estou operando a 3000 Hz, 3 kHz ali. E consigo perceber claramente que nenhuma diferença foi feita em cima do meu LED. Enfim, vamos voltar aqui para 1000 Hz. 1000 Hz é uma frequência que eu considero razoável para trabalhar com LED. Vamos carregar aqui 1000 Hz. E também utilizar aqui dos recursos que esse osciloscópio aqui disponibiliza para mim. Ele disponibiliza aqui valores que ele mede também para a gente comparar com os nossos valores medidos. Então, o que ele me diz aqui? O osciloscópio fala comigo aqui que nós temos 1000 Hz de onda. Meu Dodge Cycle aqui está em torno de 48, 49, quase 50%. Olha o que eu vejo aqui também no nosso display. E que a tensão média gira em torno de 1.58, quase 60V. Só 1.58, quase 60V. Vamos alterar um pouquinho aqui. Deixa eu alterar o valor. Estou diminuindo o tamanho da onda. Veja que eu estou em 15% de modulação só agora. Meu ciclo de trabalho está em 15%. Meu valor de tensão, 0.5V, 15% de ciclo de trabalho. Tensão de 0.5V. Vamos aumentar. Aumentei aqui para cerca de 85%. Está aqui. Cerca de 85%. Tensão de trabalho, 2,7, qualquer coisa. 2,8, qualquer coisa aqui. Então, veja que o valor que eu colho aqui é exatamente o valor colhido pelo osciloscópio. Comprovando que a nossa técnica está funcionando corretamente. Bom, enfim. Por hoje, é isso que a gente quer mostrar. No próximo encontro, eu vou pegar o PWM e acionar outros dispositivos. Por exemplo, um servo motor e ver como é que isso funciona, controlando uma posição, por exemplo. Ficamos por aqui e forte abraço a todos.